Vamos o meu conterrâneo, vamos dar o seu valença Uma moça bonita de olhar agateado Deixou em pedaços meu coração Uma onça pintada de seu tiro certeiro Deixou os meus negros de aço no chão Mas uma moça bonita de olhar agateado Deixou em pedaços meu coração Uma onça pintada de seu tiro certeiro Deixou os meus negros de aço no chão Foi mistério e segredo E muito mais foi divino brinquedo E muito mais se amar como dois animais Eu olhava vagabundo de cachorro vadio Olhava pintado e ela estava no cio E era um cão vagabundo e uma onça pintada Te amando na praça como os animais Uma moça bonita de olhar agateado Deixou em pedaços meu coração Uma onça pintada de seu tiro certeiro Deixou os meus negros de aço no chão Foi mistério e segredo E muito mais foi divino brinquedo E muito mais se amar como dois animais Foi mistério e segredo Foi mistério e segredo E muito mais foi divino brinquedo E muito mais se amar como dois animais Eu olhava vagabundo de cachorro vadio Olhava pintado e ela estava no cio Que era um cão vagabundo e uma onça pintada Te amando na praça como os animais Te amando na praça como os animais Carnaval